Olá, telespectadores, bem-vindos ao meu programa Mundo Teton. Há nisso bem-vindo, o meu programa é da Né, a mim se oferece a Bota de Sira, informações importantes quando o mundo acontece durante a semana. Então, a primeira notícia. A primeira notícia é a inundação e a erosão. A primeira notícia é a autoridade de Sra. Teton. A primeira notícia é a inundação e a plantação já localiza o estado de Kerala, sul de Índia, aumenta o nome da Né, a rua desconfia Raihanehan. A autoridade de Índia afirma que a inundação acontece e a calambot, causa Rússia Udambotnib acontece e a distrito e duque, banheira trabalhadores, sira, toba, ducur. Proteção civil Índia, a lojela esforço, busca, no resgate, não consegue retar uma mata e se na inundação, no recinto. Há foi um desastre, ministro de Negócio Estrangeiro Índia, a loquera-se visita, a bafata em desastre, enquanto a equipa Sokuru continua a bucatuir sobreviventes, sira. Tuir previsão, Rússia, Departamento, Metrologia Índia, alerta, cata, Udambotnib, e a possibilidade de se atingirmos para o distrito, sira, selo. E a tina de Rússia Udambotnib, o estado do Kerala, saiu na vítima da inundação, o que resulta é matos de Rússia em Mate, maioria mais Rússia, distrito e duque. Reino Unido planeia, realiza teste massal, o que controla disseminação do Covid-19. Governo britânico, o que o secretário de Saúde, o governo se expande e estuda o teste, o que é matos de Rússia Udambotnib, o que é matos de Rússia Udambotnib, o que é matos de Rússia Udambotnib, Core Azude, estabelecer a Díaco блока Nacional de pandemia no detecta surto local. Também número caso, След mesmo, a nação unida, aum se controla outra a propagação no Moraxnib. Claro, menos casos positivos e pesquisa. Ato acurado, liu tan, o pangos de reta nção de informação localizada, não ato reta, no Ansa, informação de Biame, ou se expande, pesquisa essencialmente quase da Lashanulu. Ato noné, am ele bela reta, A resposta do governo, o líder do primeiro-ministro Boris Johnson para a pandemia, é tão criticado hoje a comunidade, também considera governo tarde aplicar o lockdown de hálvula teste, não detecta vírus na espalha do INP. Reino Unido considera mudar na saúde, o número mortais do Brasil e da Europa, na contração econômica profunda com a grande econômica avançada. Reino Unido considera mudar na saúde, o número mortais do Brasil e da Europa, na contração econômica profunda com a grande econômica avançada. O governo britânico até tem laboratório pesquisa e reportam da unha, que é o teste que cabe em Tassac, que não precisam fazer o laboratório atualmente para a entrega do resultado. Caso a Grã-Bretanha comece a aumentar a falha na semana, o resultado positivo é muito que riram e darem. O MS avisa que a ataca origem a Rússia segunda vaga de covid-19, a maioria mais russa e jovem. A Organização Mundial de Saúde preocupa o facto de a disseminação do coronavírus que a rotina do coronavírus, a rotina do coronavírus, que a maioria mais russa é infectada por coronavírus ou por ameaça do grupo vulnerável. O diretor regional do MSI do Pacífico Ocidental, Takeshi Kassai, que a entrevista virtual até a epidemia e a mudança que a rotina do coronavírus é infectada por coronavírus no coronavírus. A epidemia está mudando. A epidemia não está na mudança. O дети o coronavírus, a rotina do coronavírus, o coronavírus no coronavírus, nulo que cada vez impulsiona a disseminação barra, mas se dá o cateto, se é infetado ou com os sintomas, como são sintomas. E se aumenta o risco de contágio, se é vulnerável, se é vulnerável, se é cuidados prolongados. Se é a área urbana, se é a população barra, na área rural, se é atendimento. Isso precisa redobrar o esforço de impedir o vírus, se é a espalha da comunidade vulnerável. Funcionários que o OMS se negatetam, se é fulano, a proporção entre jovens infetados aumenta globalmente, onde coloca o risco do setor vulnerável, onde a população em mundo tomado, incluídos, não é mas se não é que a população barra, causa que os serviços de saúde não é fracos. O aumento caso fofo é, a solução em São Paulo, a rua aplica a falha e a restrição estão a empresas farmacêuticas e em mundo tomado, com o resultado de desforço, que o vacina não é que ela ciga o coronavírus, mas a boa saúde é infetado ou não, mas a gente está em rua, mas a gente está em rua, e a gente está em rua, e a gente está em casa, a gente está em casa. AstraZeneca se produz vacina COVID-19 e com o ato de rádio na América Latina. Plano Produção Vacina Potencial COVID-19 Tocam atos a TIA América Latina Serializa e reinicia o TINAN-OIN de Rússia Parceria entre a farmacêutica AstraZeneca O governo mexicano-argentina O de garante lançamento de vacina contra o coronavírus O governo mexicano-argentina Relata montando o orçamento da produção de vacina Maio plano cooperação Retendo financiamento significativo O que se funda são milionário mexicano Carlos Slim E a parceria de AstraZeneca planeja Produz inicialmente 2 estocam atos de lima nulo No eventualmente se produz pelo menos 2 estocam atos A torre distribuída região roto En saio fase da tolo que se vacina Se realiza em Estados Unidos, África Sul e Inglaterra no Brasil No se finaliza em novembro e dezembro A foi na empresa se reina a aprovação do governo Banira a aprova, AstraZeneca se transfere a tecnologia O grupo laboratório México no Argentina Ia finalitina né O de haú fábrica em Boruc né Ia trimestre da hulucrionruar unulú resenida Substância ativa Se vacina né Se fábrica iha Argentina No finaliza iha México Mólocal o distribuição Presidente argentina Alberto Fernández Sattéten preso se vacina né Entre dólar tolo no hat cada doses Tamba a imoruc né Importante Teves ba América Latina Hodi permite nação hoti rezao né Bele acessua vacina refere Brússila selo Eurotocon nem nulo resen Hori assegura tratamento coronavírus Iha União Europeia União Europeia anuncia cata que serne a parte Assinou na contrato Ida ro farmacêutica Zila de rovaloro Eurotocon nem nulo resen Tolo Hori assegura tratamento Covid-19 Iha União Europeia A foi um medicamento antiviral Ne autorizado Ba combate ao vírus Refere Tira informação Nebê divulga Rússia Executivo Comunitário A Téten Parte do assinacontrato Ne De Rússia Discussão Nebê realiza Iha última semana Ne Hori garante Doses tratamento Vecluri Nebê Sai hanessan Marca Comercial Rem de Zé Vernian A foi na assinacontrato Iha fulane Nelaram Farmacêutica Ziliad Se disponibiliza Lote em Vecluri Ba estados membros União Europeia Inclui Reino Unido Fui no estoco Nenulo resen Tolo Financiado Rússia Instituto Comissão Europeia Tira estimativa Rússia União Europeia Cata com medida Ne Ato garante Tratamento Para pacientes Rejunto No resenida Nebê Apresenta Sintomas Graves Covid-19 Dese Dese Fulanzuílo Rendecível Retanona Autorização Rússia Agencias Medicamente Europeia Anesse Tratamento Da Rússia Covid-19 Rodicura Adultos No Adolescentes A Rússia Tina Senul Resen Dua Baletem Nebê Iha Problema Rússia Neumia Precisa Oxidênio Suplementar Mas que Retanona Autorização Onde Comercializa Tratamento Covid-19 E a União Europeia Mas vai Morugnes E continua A monitorização Onde Garante Minha Segurança Papa Francisco Papa Francisco Russo Para Nação Rico Labele Privatiza Vacina Contra Coronavírus Lhe Rússia Audiencia Zeral Nebê Realize Vaticano Santo Padre Avisa Para Nação Rico Sira Labele Acumula Roto Vacina Para Covid-19 Rodi Ramos Fale Desigualidade No Discriminação Cari Fratelli E Sorelle Bom Giorno Queridos Irmãos No Irmãs Bom Dia Pandemia Ramos Sitação E Máquia No Desigualdade Máxer Reino Bá Mundo Idane Virus Lá Há Excepção Entre Ema Máy Be Na Konung Desigualdade No Discriminação Tambane Atu Responde Bá Pandemia Iha Boat O En Rua Ida Mák Tenki Buka Imoruk Bá Virus Kikwán Ne Bá Máh Há Mundo Hak Ne Ida Seluk Mák Ida Tenki Cuidado O Vírus Bot Nem Injustiça Social Desigualdade Oportunidade Marginalização No Falta Proteção Bá Sirene Be Fraco Lio Líder Igreja Católica Mundial Ne Sente Triste Bá Híra Vacina Bá COVID-19 Fó Prioridade Líubá Nação Ida Carua Ródi Haluhatia Siraceluk Ne Bé Precisa Té Bé Sem Moruk Ne Serebe Triste Se Nel Vacino Sente Triste Bá Híra Em Ríko Sira Má Prioridade Bá Vacina COVID-19 Se Sente Triste Bá Híra Vacina Ne Bá Nação Ida Né Ca Ida Né Bá Se Caricla Universal No Bá Ema Hoto O Insama Escándalo Húsi Ajuda Económica Hoto Né Bé Itá Ré Né Bé Maioría Má Húsi Fondos Público Concentra Dét Bá Empresa Né Bé La Contribuí Bá Inclusão Húsi Sociedade Né Bé Excluída Húsi Tulum Né Bé Precisa Bá Bén Común Cabá Cuidado Mio Ambiente Ida Né Hane San Criterio Hode Escolha Indústria Né Bé Bé Ajuda Qual Sarano Lé Indústria Ajudar Molocné Diretor Zeral OMS Tedros Adanom Rúss Bá Nassau Roto Iramundo Precisa Prevene Nacionalismo Vacina Covid-19 Ato Né Bé Garante Acesso Equitativo Na Distribuição Justa Tulum Doenças Coronavírus Rúss Organização Mundial Saúde Número Casos Covid-19 Confirmado Globalmente Rígum Atos Rígum Rígum Número Mortais Rígum Atos Rígum Hito Número Senhida Atos Nén Tornú Número Senhlim Papa Francisco Reza Bá Bielorússia Atos Nassau Né Béle Iha Diálogo No Respeita Bá Justiça Nó Direitos Lí Rússi Ora São Ángeles Domingo E a Praça São Pedro Vaticano Papa Francisco Russo Bá Governo Bielorússia Atos Respeita Bá Justiça Nó Direitos Relaciona ao Protesto Número Existe Presidente Alessandro Lukashenko Tenk Resignan Tám Desconfía E Manipulação Para Resultar Eleições Presidenciais Continua Pregar E Pedir Líbano Continua Reza Bá Líbano Bá Situações Dramáticas Ciracel Que Mundo Né Bá Causa Rússi Sofrimento Bé Mabarak Número Sentimento Mós Bá Querida Bielorússia A A A A A A A A A Diga Que Situação Né Pós Eleitoral E A A A A A A A A B tampa a sua supervisão adequada, mas o governo Bielorrusia prefere recuperar a Rússia ou de ajuda a resolver a crise interna. Nova Zelândia estendete o lockdown-coronavírus durante o ano. Primeira-ministra Nova Zelândia, Jacinda Ardern, estendete o lockdown-não, já não é uma resposta para o primeiro surto nacional e durante o ano de Fulham-Hirak-Nelaran. Líder Nova Zelândia, Neha Tete, medidas de lockdown-não se aplica na capital Auckland e inclui medidas de distanciamento social e a território itómak, e se permanece e a vigor durante o ano de Fulham-Hirak-Nelaran, e se expira e o ano de Fulham-Hirak-Nelaran a Fulham-Hirak-Nelaran. Baseada na minha abordagem, precaução na filosofia Nova Zelândia ou de Serviço Macas no CEDU-Liutang, gabinete concorda ou não a manter a minha configuração atual do ano de Fulham-Hirak-Nelaran. Pode aumentar o lockdown-não na semana-rua. A minha expectativa atual é o perímetro clúster, se identificado no isolado no Amemos, pela mudança na nível da rua e a Auckland-não com confiança. Nova Zelândia aplica a ação rápida, foi na terça-feira. Autoridade sanitária descobre tan infecções von Covid-19 que a mutua-rua nula recensia. Atualmente, a capital Auckland aplica a restrições a nível tolo, e se exige para a população, a tua matemática e a uma. Restrições a nível rua aplica e o resto do país, mas medidas na gravação de nível 8, a duração semana 5, se aplica e a inicio tíname. A América Latina resiste casos do Covid-19 que a mutua-rua nula recensia. Resiste e a Brasil não vai considerar a nessa nação da rua que o mundo não vai afetar o lío da pandemia nem a foi nos Estados Unidos. E a posição da rua que tu ir dado, o Ministério do Saúde Peru relata cada caso confirmado, a mutua-rua nula recensia. E a falha posição da Tóloga na Colômbia não vai ter contado, o Ministério do Saúde até tem casos confirmados no morte estão a morrer nem a mutua-rua atos a nem nula recensia, nem a matem-rua nula recensia. Covid-19 representa a ameaça para a saúde do povo indígena e a Colômbia. E a semana de comunidade indígena se rito nula recensia, o que se total a atos se nula recensia, mas que infectado ou não vai viros nem. Por conta-se, o que a Organização Nacional indígena até tem desde inicio pandemias até agora indígenas rihun hito atos nem se nula recensia, confirmado positivo no hamate ou na ema atos ruas hito nula recensia. Total casos confirmados se a Colômbia basic atua atinze ou na barrigun atos lima no ema liu rihun se nula recensia, mas que mate ou na tamba vírus se refere. Tuir falha em Macargentina e a total casos confirmados basic atos tolo notas a mortalidade hamate ou criam lima recensia. Atualmente, a epidemia é relativamente grave e a província de Buenos Aires no casos notificados foi neve mais rússia reza ou ne hamate ou criam tolo recensia. Enquanto a capital nacional Buenos Aires resista casos from basic atos unida. Enquanto a Bolívia durante a semana localiza ou na testes no detectas cada caso from hamate ou criam unida recensia, ou de a leva número casos basic atinja rihun atosida no número mortais hamutuk rihun nem recensia. Funcionario Saúde México até tem COVID-19 e na nação hanesan declínio sustentado. Pandemia coronavírus em México agora está em uma fase declínio sustentado e o número mortais se a semana rihun significativamente. Desde Lorenz no resenrito fulano ministério de saúde México resiste número mortais adicionais samutuk rihun ratrecen no Núñez quase por cento do anulo comparado ao período anterior. Vice-ministro de saúde México Hugo López Gatell hamuto co-presidente Andrés Manuel López Obrador apresenta política que o governo não se atumirá um fundo contra o coronavírus mas a pandemia continua a atender cordefone em México. Tendência é clara. Algunos indicadores que tendência não é clara. Há se rá o comentário para indicadores balão e os slides. Não é tudo forma consistente cada número de casos diários rihun menos. Inclui número mortais menos. Infelizmente tudo acontece mas veída e reforma declínio sustentado durante a semana ném. Hospitalizados menos vão em um descenso também sostenido desde há mais de seis semanas. Asimismo os hospitales estão em um processo de desocupação. Mas que o governo do México declara catac número de casos coronavírus rihun menos mas a população sente na ação nesse seguro rússi infecção. E a Sorencelo o governo do México anuncia catac se sim do ação testes coronavírus rússi alemã rússi 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 stellung rússi rússi así rússi rússi porterá Rússia, Canadá. Resulta, indígena Naintolo mate no Nainzano Resinghito Caneque. Tua informação, né, ato Rússia Ministro Interior Peru, Jorge Montoyo Hateten, pelo menos indígena Naintolo e região Amazonica Peru mate no Nainzano Resinghito Incli Polícia Nainem Cane causa Rússia conflito entre comunidade indígena ou funcionária empresa Petroleum Petrotal Corp. Rússia, Canadá. Governante, né, afirma confronto entre tribo local a polícia acontece em madrugada, afirma comunidade local Nainzano Resinghito Nulo nebelori o rama no sancro a tiracelo com o desígio para a produção de petróleo. O conflito, né, Petrotal, suspendeu na Operação Campo Produção Petróleo e região Loreto, Nordeste Peru, nebe normalmente produz petróleo barrigo em São Loureiro, Centro-Cadaloron. Empresa Petrotal e Rússia comunicado a imprensa Ateten tentativa de ataque ao Rússia Grupo Comunidade, nebe antes, ne, ralo o ataque da Estação Gasoduto Rússia Empresa Petróleo Estatal Petro-Pero. Organização Defenda Direitos Indígenas Orfeo Hadeden, Comunidade e região ne russo, assistência da empresa Petroleum refere a tutuluncida e a situação pandemia nebe acontece e a Amazônia, mas bem presa da tal, a consideração. Fetorium Ida ira Turquia, protesta contra a violência baseia-basênero. Feto, Rússia, associação de UEM, realiza protesto e a Turquia, rode russo, bagoverno, nebe lidera Rússia Presidente Recep Erdogan, atulabela dada an Rússia Tratado Internacional, conaba combate a violência baseia-basênero. Adotada e retina de um rússia no Rússia Unida, Rússia Conselho Europa, conversão no Istambul, ne, hanessam principal ferramenta supranacional, rode fixa norma jurídica contra a violência sexista, e, de recentes partidos, nebe apoia o presidente Erdogan, atleta e a possibilidade de Turquia se dada an Rússia Tratado, ne. A declaração, ne, halofeta, o Rússia Unida, recém saiba a estrada pública, o cortejo, nebe hackear o que foi feito, se da perdão da violência, incluindo-lhe, mas, emagre, o que foi feito, se da, ne, antes, ne, sai, uma vítima mortais, em Mane, Nihahalok. Comissão, ne, realizamos, se a cidade de Siracelo, que, nesse, ia, Ankara, no Esmirna, ne, polícia detenou a manifestante Barak. A mobilização, ne, atleta e o apoio da Convenção de Istambul, ne, be adota ou na Rússia nação, no Rússia Unida, no Recém-Rito, inclui Turquia. Ne, be estabelece quando a padrões jurídicamente vinculativos, ou de prevene violência, zênero. Moloch, na Associação Conservador, rússia, o presidente Tayyip Erdogan, atleta e a Turquia Rússia Convenção, ne, também prejudica o valor da família no bando homossexual. Tui publicação em média local, atleta e o partido AKP, ne, be, foi apoio Erdogan, atleta e se fote decisão, ne, ia se manouin. Ativista defende direito, feto, atleta e se Turquia, dada a Rússia Convenção de Istambul, se a fraca luta, feto, ne, luta contra a violência doméstica, não acusa a autoridade da lei e a vontade, atua aplica lei, ne, be, aprovada, a ono, afoem, ratificação, tratado, ne, ia, tinan, rihunrua, sanul, uresenrua. Tui organização non-governamental, atleta e, tinan, cotu, feto, atus, hitunul, uresenrat, macmata, e a ono, ia, Turquia, causa, se violência, zênero. Berlim, reativa atividade escolar, mas, be, aluno cira, obrigatoriamente, usa máscara, facial, rode evita contágio. A abertura anulativa, aluno cira, ia, estado, Berlim, Alemanha, obrigatoriamente, usa máscara, banheira, tamo, ia, arredor, escola, mas, be, uso, obrigatoriamente, se aplica, ia, sala, laran, no, ia, ambiente, escola. Medida, aplica, baseada, diretrizes, fome, ne, be, for, sai, justi, autoridade, estado, Berlim, o de combate ao coronavírus. Máscara, se usa, ia, corredores, no, sala, comun, en, quanto, in, an, aman, cira, la, be, alha, ambiente, escola. Hanesan, i, escola, secundaria, privada, graus, clúster, aluno cira, obrigatoriamente, usa máscara, lor, loron, no, ten, que, cumpri, bar, regras, ne, be, establece, se, ho, si, ensino, refere. Diretora, escola, anete, martinez, moreno, ha, teden, medida, ne, aplica, tambahalo, o, na, encontro, ho, in, an, aman, cira. Diretora, ne, mos, questiona, cata, causa, o, si, coronavírus, obrigatoriamente, aluno, hot, hotu, ten, que, usa, máscara, ma, be, ala, o, si, ambiente, escola, no, sala, laran, e, den, e, senti, la, confortável, te, bes, tambahalo, no, professor, sira, mag, sempre, ha, lo, contacto, ba, malo. I, a, estado, norte, hanesan, i, es, slouchik, holstein, ne, be, ha, hu, falle, letiva, phone, i, a, semana, ne, introduz, falle, uso, máscara, faciel, obrigatorio, ha, hu, hu, si, se, timuano, ma, be, ida, ne, la, us, obligação. Nunem, os, e, estado, oriental, hanesan, branden, burgu, usa, máscara, ne, obrigatorio, i, a, corredore, escola, i, a, escada, no, cafetaria, ma, be, se, la, plique, i, ambiente, escola, ca, i, a, salar, aran. Se, fi, sindicato, distanciamento social. I, a, semana, ida, i, kus, ne, número, caso, coronavírus, aumenta, lor, loron, e, renever, tu, ir, especialista, saúde, hatetan, falta, atenção, ba, regra, hiziene, no, distanciamento social, e, fato, em, público, se, hadet, vir, ne, ba, comunidade. Tu, ir, publicação, use, media, alemanha, hatetan, desde, inicio, alunos, tocam, atos, to, lo, hito, nulo, mag, afetado, ba, pandemia, coronavírus, tambes, colabara, la, realiza, atividade, ensino. China, hallo, teste, ácidos nucleicos, ba, produtos importados, rode, evita, importação, COVID-19. Grande supermercado, no mercado Mariscos, e a cidade de Guangzhou, província Guangdong, China, intensifica esforço, rode, realiza, testes, ácidos nucleicos, ba, alimentos importados, hanessan, no produtos aquáticos, rode, evita, importação, COVID-19, e, rússica, de alimentar congelados. Grande rede de supermercados, e a cidade ne organiza evento especial, rode, fote, amostra, ba, produtos, hiracné. Há mi, e regras, rígidas, rode, restabilidade, produtos importados, no procedimento, coelheta, amostras. A minha funcionária, é uma responsável, por produtos importados, hiracné, no halotexte, ácido nucleico. E a supermercado, nemos, aumenta, na frequência, e desinfeção, e a área principal, sira, rússica, horas, ba, horas, rua. Informação fano, sosa, cada tipo de alimentos, precisa, alores isto. Se carrega, o qualificado, que apresenta, problema cero, a mercedeta, imediatamente, na tal plataforma. Administração, Huanza Seafood Market, e a cidade refere, reforça a monitorização, ba, produtos marisco, no russo, ba, kiosk, na insira, atupriência e informações, cada lote dos produtos, ba, plataforma, reastreadibilidade. E a semana coto, a autoridade chinesse, identifica cada, produtos importados, renecana, manoliras, rússica, e o Brasil, contamina o coronavírus. Maide, o emesse, até, se dá, que revidência, neve, até, o coronavírus, belé, adai, todos os produtos congelados. OMS confirma que, se dá, que revidência, neve, até, alimentos, que a cadeia alimentar, belé, transmite vírus. Organização Mundial Saúde, minimiza perigo, coronavírus, e rembalagem, ha, no russo, ba, e ma, roto, labeletau, com a informação, neve, até, vírus, neve, tia, produtos congelados. Tuiro, o emesse, se dá, que revidência, neve, até, alimentos, que a cadeia alimentar, rola parte, ba, transmissão, coronavírus. Assunto, ne informa, o russo, sef, emergência, o emesse, Mike Ryan, durante a conferência, ba, imprensa, e a Zenebra. Não há evidência, que a cadeia alimentar, está participando. Não há evidência, que a cadeia alimentar, rola parte, ba, transmissão, vírus. Mas, mesmo, você tem que se sentir confortável, no seguro. Agora, existe motivo, se ele, que a massa, precisa, protege, não tem, 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 ou, adequadamente, não ir, contaminante, se ele, que, não, acontece, tem, 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 OMS, a explicação, a foe, em cidade, rua, em China, identifica, não, mano, liras, não importa, o que o Brasil, contamina o coronavírus. E a fato, é nessa, a direção geral, OMS, Tedros, a nome, Gabriel Jesus, até, tem, o mundo precisa, gastar, pelo menos, dólares, bilhões, altos, cidad, para ferramentas, para o combate, ao coronavírus. Tu, contagem, o que o Reuters, agora, é maliutou, contra o nulo, e a nível mundial, o macroinfetado, a nabacovir-19, no MBS, criam, atos, cito, lima nulo, lá, com vida. Autoridade Filipina, detém, ema, rirum, atos, tolo, resim, tamba, viola, restrições, com a nabacontrolo, pandemia, coronavírus. Autoridade de Segurança Filipina, detém, ema, rirum, atos, tolo, tamba, viola, restrições, impostas, o seu governo, rode, controla, propagação, pandemia, coronavírus. Presidente Rodrigo Duterte, quarentena comunidade, nebe modificada, no rigorosa, ne, se eficaz, iha metro Manila, no provincia remotas, Hanessan Laguna, Cavite Rizal, no Bulacan. Transporte público, inclui comboio, autocarro, no taxi, se suspende temporariamente, iha região metropolitana Manila, inclui provincia, no se cancelamos, voos domésticos. Mas que é para o movimento de transporte público, movem operações ferroviárias e continuam a funcionar. Autoridade de Transporte Ferroviária Filipina, atendem, funcionário barro, se continua o serviço, rodejalo manutenção diária. Ato implementa estritamente bloqueio, se monta posto de controle polícia, rode limite em mania movimento, excepto residente NB e a guia de março, emitidos de governo, rodejai russi uma tarefa essencial. Departamento de Saúde Filipina notifica, caso confirmado, samoto crihum atos ida, nenu luresin ida, atos rua lima nuluresin tolu, total número mortais, samoto crihum rua atos nen, nenu luresin lima, no recuperado, iha região atos ida, sanu luresin rua, atos lima, walu nuluresin nen. Relaciono ao número, caso neve continuamente, governo Filipina planeia, ato contrata profissionais médicos, rihun sanulu, no se distribui máscara facial, tokonro nulu, bapovu. Filipina suspende bloqueio rigoroso, iha Manila, rodejai ativa a atividade economia. Presidente Filipina, Rodrigo Duterte, decide suspender bloqueio rígido, iha capital Manila, inclui provincia vizinha, enquanto o nec governo promete, se a lo abordazen, for unida, rodejai combatte a covid-19, inclui testes intensificados. Durante discurso, unibetransmitidos, televisão nacional, Duterte atetan, necessidade, rodejai abertura a economia, tamo empresa Kikno Media, quase lá sobrevive, húsi pandemia. General Community Quarantine. Quarantena geral, ba comunidade, ma crezión capital nacional, a Nessan, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal, Nueva Esiza, Batangas, Quezon, e Luelo City, no Cebu. Amihacar garante siguranza, ba amine povo, onune setores balon, húsi amine economia, especialmente, ba empresas Kiksyra, atubele moris. Molo crise pandemia, Filipina considera, nessan, na saun, nebe, honnei crescimento, economia, laisliu, e a Ásia. Há fúen liu, tí hatina, ruanuluresensia, atualmente, na saunet, tamaba, recesão da huluk, causa, húsi, lockdown, covid-19. Filipina, e a caso, coronavírus, nebe, botliu, e a sudeste asiático, e a nebe, tu irdado, su, ministério, saudi, hateten, caso, fesuens, hamotuk, rihun, atus, idan, nenuluresensia, atus, hitunuluresensia, numer mortais, aumenta, ou na barriunrua, atus, nen, walnuluresengida, no recuperado, iherriun, atus, idan, sanuluresenrua, atus, hitunuluresensia. Legislador judeu, husu, ba Palestina, atu, cuidado, behira, halo, reazen, ba normalização, diplomática, entre Emirados Árabes Unidos e Israel. Membro Knessetka, legislador israel, Eli Avidar, husu, partido israel, beiteinu, durante a sessão plenária e a parlamento, até, mas que povo palestina, continuou a protesto, rodessou no bandeira israel, mas be, loron calan, sempre husu, apoio by Israel. Legislador ne, compara, cidadão emirados, e a dignidade, ne be, diferente, e o nação árabe siracelo, tambane, husu, ba povo palestina, atu, kolia, sukatibun, banheira, halo, reazen, ba normalização, diplomática, entre Emirados Árabes Unidos, o Israel. Ba irmão palestina siracelo, hau hakara, fo conselho fraterno, ba imi, cidadão emirados, lahanesan, ho israel, no americano, imi, toma nona, sunu, aminia bandeira, lorloron, may be, iha, la raik, imi, sempre husu, ajude a miami, povo emirados, lahanesan, siramaka, nesan arabe, nebe, iha, dindade, siracelo, halua, imi, malu, nebe, he, la, iha, emirados, arabes unidos, se retan expulsar, tamba, imi, haluk, ba idane, imi, tenk, hanoin, holozika, ka, pelo menos, hanoin, netik, ba. israel, iha, gulfo, nebe, atualmente, assume cargo, no dar legislador oposição, afirma, senario, ne, se acontece, ba, cidadão palestina, nebe, agora, do dauk, he, iha, emirados, arabes unidos, may be, se dauk, iha, indikasão, kadak, emirados, a total consideração, ba, a questão, ne, mas, que acontece, manifestação, ante, emirados, arabes unidos, russi, populacean, palestina, tamba, contente o normalização, cooperação, ante, emirados, o israel, catalunha, bando, fuma, iha, espaço, público, banheira, la, ira, distância, segurança, tu, ira, publicação, diário oficial, generalitat, catalunha, nebesita, russi, lusa, tetan, ministério, saúde, espanhol, a saiona, resolução, ida, de bando, fuma, e fato, público, inclui, esplanadas, banheira, la, segura, distância, mínima, metro, rua. Iha, fulankotuk, o MSI, alerta, na catac, fumantes, ia tendência, bot, bele, desenvolve, casos, grave, covid-19. Diretor, zeral, o MSI, tedros, adenom, hú, suba, fumador, sira, atu, ha, para, viciune, iha, meiu, pandemia, hú, diha, menos, risco, contagio, tamba, evidência, tudocatak, fumador, sira, vulnerável, com o coronavírus. Barack Obama, até tem, Donald Trump, la iha, interese, atu, hal, serviço, presidencia. Ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, hal, critica, sor, niha, sucessor, Donald Trump, no dar, inadecuado, ba, cargo, no dar, presidente. Tambane, ex-sefe, estado norte-americano, badala, hat, no, re, sinhat, hadeden, neseifo, votos, ba, candidato, número, rua, Joe Biden, rode, garante, sobrevivência, democracia, americana. Obama, hal, comentário, hal, 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 museu, museu, revolução, americana, ir, Philadelphia. The one constitutional office elected by all of the O cargo constitucional não é eleito o seu povo uma presidência. Minimum, isso é fofira para o presidente e não é responsabilidade para a segurança e para o bem-estar para o apóstolo todo o nulo. Mas bem, isso é um caso que o presidente e não é sem luto para a democracia. Donald Trump o desenvolve e o serviço e não também não consegue. Consequência, o seu falha é grave. Os americanos riam atos e da rito nulo lá com vida. Emprego riam reis em lá com, enquanto Sirene Betur e a Fátima As retam benefício bot. A minha reputação, orgulho e o mundo turnam drasticamente no amém instituições democráticas ameaçado lá nessa nula. A reputação em todo o mundo diminuiu mal, e nossas instituições democráticas ameaçadas como nunca antes. Obama, Moss, russu da povo americano, autoparticipa e reeleção, não alerta que ata que Trump ronha aliados republicanos, sob ele manan de russi maneira pressão, não estraga votos, lá os manan tamba mérito, russi sirene política. Biden, formalmente nomeado ONAB, candidato a presidente dos Estados Unidos, russi partido democrata, rode compete ro Donald Trump e reeleção presidencial, nebe sireliz e relorontou o fula novembro. Ibarat komputer, perekonomian semua negara saat ini sedang macet, sedang hang, semua negara harus menjalani proses mati komputer sesaat, harus melakukan restart, harus melakukan rebooting, dan semua negara mempunyai kesempatan men-setting ulang semua sistemnya. Inilah saatnya kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar, strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan. Saatnya kita bajak momentum krisis ini untuk melakukan lompatan-lompatan besar, krisis perekonomian dunia juga terparah dalam sejarah. Di kuartal pertama 2020, pertumbuhan ekonomi negara kita masih plus 2,97 persen, tapi di kuartal kedua kita telah berada di minus 5,32 persen. Tambah prekações contra koronavirus, discurso anualnya soparticipa dari russi metade legisladores, enquanto restante assiste dari russi transmisão direta russi televisão do parlamento. Governo Indonesia tetan mas ketinan enfrenta krisis sanitária, mas de crescimento ekonomiya quase estável. Iria Indonesia emaliu rihun atus hidatulun luresin lima, maku infetado onabai koronavirus, no hamate onabai mali uri unen, enquanto recuperado iamabesik rihun se anulou. Secretariah educação britannico russu disculpa ba alunus no inangaman tambah muda valor exame. Governo britannico rende ba pressão pública nebihala russi alunus sira, konabai sistema classificação a exames escolares, tambah mestri sira ha menos resultado exame, mas ketestene cancidado tambah covid-19. Governo britannico enfrenta kritika nebihalante loran hirangelaran, ha foi modelo matemática nebihuza rodi avalia previsões notas, russi professores reduzba quase por cento hat nulo russi alunus nebih tuir exame final. Alunus e simu nota nebih prevista ona russi professores, baseia ba desempenho anterior. Secretariah educação Gavin Williamson, hato desculpa ba alunus no inangaman, nao promete se ela repete tan. Ia sorencelo, presidente órgão regulador exame of qual, husumós desculpa ba alunus no escola. Relaciona ho erune tuir pesquisa opinião nebihalo russi instituto iugof, hato educatak participante por cento hitunulures lima, considera governo falla, en quanto por cento hat nulo husu secretariurico sauntenki resignaan. Diretor regional Unicef hallo visita ba Beirut-Líbano, hodi verifica hospital quarentena nebiheta estragos russi explosão. Diretor regional Unicef ba Medio Oriente na Norte-África, Ted Saiban verifica hela danos de hospital quarentena causa russi explosão e reporto Beirut. Durante a visita, o responsável regional Unicef até tem, a explosão afeta diretamente para o barrigo alto-sida desabrigado no barrigo alto-sida desabrigado no barrigo alto-sida canec. A explosão, como acontece, é que o barrigo alto-sida mata em alto-sida hitunulures em rua, em alto-sida canec, no alto-sida desabrigado. E em semana conto, as Nações Unidas lançou uma campanha pelo menos dólares americanos tocam alto-slima no lures em lima. A nessa primeira fase de recuperação, também o Líbano pode sofrer uma crise financeira na crise da pandemia. Além disso, Unicef se torna a família Líbano com a necessidade de saúde primária nesse atendimento psicossocial no apoio da barrigo-sida pela fila-fale na escola. Militar dos Estados Unidos realiza treinamento IHA Baviera, mas que IHA Fulanzunho declara onakata que se retira soldado rihun sanulures em rua, Rússia e Alemanha. Tropas americanas no-europeias realizam operação treinamento anual IHA Baviera. Afonha Fulanzunho, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declara katak que se retira soldado rihun sanulures em rua, Rússia e Alemanha. Trump fosse a minha intenção, né? O dia menos contingente Estados Unidos, América, região tolumures em Nen e Alemanha, barrigo em rua Nulures em Lima, tamba fosse alaba Alemanha, la cumprimento a gastos defesa NATO, no acusa Alemanha aproveita a vantagem Estados Unidos nian e a área de comercio. Treinador, senhor preparação multinacional IHA Europa, tenente coronel Phil Lamp, informa para outros catac, parceria entre Estados Unidos, o parcerio no aliado importante tebes, a turnê serviço hotubele funciona. A misilahala operação, nessa Forças dos Unidos, bem-he-la-IHA aliados no parceiro. A minha capacidade em Makatu Halibur constrói relação, constrói interoperacibilidade, técnica notática entre Forças dos Unidos, nessa minha parceiro multinacional e da NB absolutamente essência para a minha defesa. Mas que decide retirar tropas irakne, mas Estados Unidos se mantém na fatia metade soldado IHA Europa onde antecipa a provocação Rússia-Rússia. Soldados Estados Unidos níveis aí Rússia-Alemanha se bajela permanente IHA Itália, enquanto quarta-geral Estados Unidos IHA Estudiar Alemanha se muda falha para Bélgica. Rússia total soldados americanos rígula-Sanlores em Rússia-Rússia-Rússia-Alemanha se ira soldados rígula-Lima-Atus-Rat mas se continua permanece IHA Europa. Restos selos se filha falha para Estados Unidos mas B, se ralho serviço rotativo temporário IHA Europa não se lalor em sua família. Tras espectadores, se denem a cronha o programa Mundo Teto e te sorma o filha falha de Santo Irmai e adeus. Mundo Teto